Você conhece pessoas que muitas vezes deixam de entrar em ação porque não tem um modelo de um líder? Fala líder, esteja bem-vindo! E hoje eu quero compartilhar com você nesse domingo qual é o papel de um líder 360 diante de um desafio que a sua equipe está vivendo. Para falar disso, eu quero contar um episódio que aconteceu hoje. A nossa família se deu um presente que foi adquirir um título de um clube. A gente mora em apartamento, nós temos dois filhos. Já viu o Gabriel nos vídeos, a Mariana em outros vídeos e a Gi também. E hoje, no primeiro dia que a gente foi nesse clube, foi muito interessante porque lá tem uma piscina de 5 metros de profundidade e tem um trampolim. E nesse trampolim tem um trampolim de 1 metro, que é bem baixinho, e tem um trampolim de 3 metros, 3 metros e pouco. Quando eu olhei aqui, ele viu o Gabriel ensaiando várias vezes para pular daquele trampolim mais alto e não estava indo. Ele subiu, desceu, subiu, desceu. E de repente eu falei assim, bom, está na hora de eu entrar em ação e ir lá e dar modelo. Quando eu cheguei lá, eu também senti medo, cara. Eu também fiquei assim, caraca. Só que eu precisava mostrar que eu já vivenciei aquilo, aquilo era seguro. E eu ia dar para ele todo o subsídio para que ele vivenciasse aquilo e tirasse os melhores aprendizados. Resultado disso tudo foi que eu fui lá, vim correr, pulei na piscina logo em seguida. Só que eu não sabia que uma piscina de 5 metros era tão funda. Caramba. O que eu fiz logo em seguida? Eu preparei ele para que ele pudesse fazer a mesma coisa. A experiência de que ele pode criar a possibilidade. Desde que ele analise o que ele tem que entrar em ação para poder fazer. Ele foi lá, saltou e depois disso ele saltou várias vezes. Enfim, foi um dia muito gostoso. Essa história tem uma analogia do seguinte. Você conhece pessoas que muitas vezes deixam de entrar em ação porque não tem um modelo de um líder? Você conhece pessoas que muitas vezes deixam de apresentar um resultado porque ela tem a competência. Ela sabe o que fazer, como fazer, mas não faz porque tem um certo receio de qual vai ser a ideia que o líder vai ter dela. Isso tudo é papel seu líder 360. Preparar todo o ambiente. Criar a possibilidade para que o seu liderado crie confiança e apresente os resultados que você como líder sabe que ele pode apresentar. Um simples salto de um trampolim criou a possibilidade do Gabriel repetir várias vezes o mesmo movimento. A chegar ao final do dia ele já está saltando, rodando, já está criando a possibilidade de saltar de ponta. Cria a possibilidade para que o seu liderado possa entrar em ação e incrementar isso tudo. Às vezes ele tem a competência da proatividade e não está usando por simples receio. Será que o meu líder quer que eu seja uma pessoa proativa? Às vezes ele está deixando de usar o empreendedorismo, de criar possibilidades de inovar dentro do seu projeto, dentro de produtos, porque ele não sabe qual vai ser a sua reação. Líder 360, mostre a profundidade da piscina, como saltar. Mostre que ele pode incrementar, que ele pode ser proativo, que ele pode dar giros em cima do seu projeto. Tudo isso com riscos calculados e poder elevar, então, o seu crescimento. Líder 360 é o nosso papel, criar as possibilidades para que as pessoas possam trilhar os seus caminhos e entendam que o resultado dele impacta diretamente no seu resultado de líder 360. Hoje é domingo, foi só uma experiência, eu quero compartilhar com vocês. É importante dizer que nós passamos dos 253 inscritos até agora. É mais de uma pessoa por dia sendo impactada aqui nesse canal. Você é coautor disso tudo. Muito obrigado por todos os e-mails, comentários, curtidas, convites de pessoas para se inscrever no canal. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. E a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.